E o Carlinha, tá por aí? Unidade 62 em segundo Carlinha. O homem da Juju, hein? A escola em Fibre da transportadora Ficha Bigal. O homem do Invert 330, então, aí. Segundo Carlinha. E o Liminha, tá por aí? Unidade 32 em segundo Liminha. O homem do 11.13 melhorado, hein, Bigão? A humildade mais amorada, hein? Um abraço público, também. Unidade 34 em segundo Liminha. O homem do Invert, mais alinhado e mais invejado. E admirando a rodagem. Surrezes estão por fim. É o Cérezão do Gé de Valorinhão. O grupo é listo com uma enceitão, Bigão. O homem do Invert 30, então, aí. O que é listo com uma enceitão, Bigão? O homem do Invert 33 em segundo Liminha. Um beijo com uma enceitão, Bigão. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal